Esse jeito de jogar, essa forma de sair tocando na defesa... No futebol nada se cria, tudo se copia. Assim como na vida você disse. E nessa vida eu já vi esse tipo de jogo em outro lugar. Marcelo Bielsa. O argentino que comanda o Leeds United da Inglaterra é uma referência do modelo ofensivo, da posse de bola, da intensidade. Nomeado ao prêmio de melhor técnico do ano pela FIFA, ele inspira próprios... Eu vim a este país tentar marcar um rumo de jogo, de ataque. De tentar que o Brasil me desse a possibilidade, com bons jogadores que tem aqui, de marcar uma filosofia diferente. E também alheios. O Diniz, assim como o Bielsa, é um cara que vê a vantagem de correr risco. A coragem em assumir riscos colocou São Paulo e Atlético Mineiro no topo do Brasileirão com os melhores ataques. São times com uma posse elevada, com a capacidade muito grande de fazer um jogo direto, mesmo tendo uma posse alta no jogo, e que constroem seu jeito de jogar. E procuram as vitórias através de um modelo muito mais ofensivo que a média. Dois treinadores com maneiras parecidas de enxergar o futebol. Mas que não são reféns de nenhum padrão. Uma das virtudes dos treinadores é a flexibilidade. Quer dizer, não se apaixonar pelas suas próprias ideias. Eu não abro mão das minhas ideias e não digo isso como uma virtude. Digo como um defeito. O São Paulo, sim, cede às suas ideias, porque tem um poder de adaptação que eu não tenho. Essa é outra semelhança entre São Paulo e Diniz. Até encontrar o time que assumiu a liderança do campeonato, o técnico do São Paulo precisou mudar algumas vezes de suas convicções. Ele trocou peças na zaga, no lado direito, no ataque. Ele mudou ideias, não de jogo, de jogadores. Na defesa foram várias as duplas. Bruno Alves e Arboleda. Diego Costa e Léo. Diego Costa e Bruno Alves. Agora, Diniz voltou com a primeira. Bruno Alves e Arboleda. A gente não pode falar que a gente tem jogador reserva hoje nessa posição. Tietê. Titular por muito tempo perdeu lugar para o Luan. Hoje o São Paulo tem a segunda melhor defesa do campeonato. Tietê. 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 Diniz prefere trabalhar com os jovens de Cotia. Tem quatro no time titular. Eu gosto de subir jogador das categorias de base para eu prepará-los, para eu ajudar-los para depois eles ajudarem a equipe. São Paulo e Atlético é um jogo capaz de fazer até o mesmíssimo Bielsa parar para assistir e se perguntar o que acontece quando times tão parecidos se olham no espelho. Ó, pergunta filosófica essa. Tietê. 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 Tietê.